Seguindo a sequência das lendas, Maquinta Pereira. O ato de peito gelou, Maquinta que é sumo, Perfumicado, Beboso, levado, Que dentro do slum, Corvado na pita, Na máscara enxera, Maquinta Pereira, Vai crela bonita, Maquinta Pereira, Vai me mostrar, O tapado, Onde a noite eu não metri, Que Deus se ela não venha me agoiar, Que Deus se ela não venha me agoiar, Maquinta Pereira, Vai me mostrar, Maquinta Pereira, Vai me mostrar, Que Deus se ela não venha me agoiar, Maquinta Pereira, Vai me mostrar, Maquinta Pereira, Vai me mostrar, Em noite infernal, nos claros gemidos, nos furios moridos, no cheiro do pau E até de manhã, bem perto da rocha, a fúnebe proxa Um beijo a tal honrar A tal honrar A tal honrar A tal honrar